E hoje eu vou falar sobre a importância da presença nas redes sociais, tá? A importância da presença com constância, tá? Então, se você tá aqui, né? Você tá me seguindo porque você é empreendedor ou é aspirante a empreendedor, quer criar um negócio aí, e você aí que tá querendo aumentar suas vendas, já vou convidar no começo pra você participar do desafio Vendas Sem Limites. Excrições lá na bio, tá? Pessoal, vou falar sobre a importância que é você ter uma presença estável, né? Uma presença constante nas redes sociais. Não adianta você ter só o seu Instagram, você ter só o seu Facebook e não postar nada. Não adianta nada. Então, eu vou falar hoje, eu vou usar novamente o número 7, vou falar 7 motivos pra você ter a presença nas redes sociais. Então, a primeira é, hoje, principalmente no Facebook e no Instagram, existem mais de 50 milhões de usuários, né? 50 milhões de pessoas. Então, você ter uma rede social que você divide aí com 50 milhões de pessoas, sua empresa estando lá, é bem capaz que você consiga abraçar uma parte ali, comer uma fatia desse bolo, né? Pra você ter uma ideia, 50 milhões são 27% da população. Isso, são usando a plataforma, ativos, tá? A gente não tá falando de perfil fake nem nada, a gente tá falando de pessoas ativas dentro das redes sociais. Então, eu falo pra você que hoje, o Instagram, o Instagram com o Facebook, né? Quando eu falo é porque é praticamente a mesma coisa, né? Quando a gente fala de anúncios, de algumas coisas, é sempre a mesma coisa. Então, eu vou falar, às vezes vou falar de um, às vezes vou falar de outro. O Instagram, principalmente, né? Ele é uma plataforma onde tem várias e várias pessoas online todo dia. Então, é bem difícil você não estar nessa plataforma e estar querendo vender. Né? A gente fala que tem um grande ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, primeira coisa, tá no Instagram e tá no Instagram por estar, não tá postando, não tá criando conteúdo, também não vale, não adianta só estar, né? Um dos motivos, primeiro motivo, 50 milhões de pessoas ativas na plataforma. Segundo, o Instagram, é um dos aplicativos, um dos apps que tem mais engajamento, né? O Instagram, hoje, ele prioriza os anúncios, né? Lógico, né? Do que o engajamento que a gente fala, o engajamento orgânico. Mas, mesmo assim, ele continua entregando. Hoje, existe uma briga aí entre outras plataformas, né? Que são, eu não posso falar o nome, mas existem brigas. Mas, hoje, o Instagram ainda é o maior, tá? É a plataforma onde tem mais pessoas, onde tem mais gente navegando, engajada, tá? Esse segundo motivo aí, de engajamento, eu falo por quê? Porque quanto mais gente engajada com o seu conteúdo, mais você vai vender. Então, quer entregar, quer fazer conteúdo para outras plataformas, faça, sem problema nenhum. Então, o Instagram, ele tem mais engajamento que outras redes. Então, se você quer ter uma... Fala, Isa, tudo bem? Se você quer ter, como se diz, se você quer ter uma presença, se você quer vender, o Instagram é um lugar, hoje, que eu digo, prioritário, né? Tanto no orgânico, quanto no alcance pago. E a gente vai falar sobre isso. Número 3. As pessoas têm uma dúvida, né? Se o Instagram, ele entrega para todo mundo. Sim, ele entrega. O Instagram, ele entrega seu post para todos os seus seguidores. Mas é por ordem de relevância, tá? Às vezes, o seu seguidor, ele não vê o seu post. Por quê? Ou porque você não tem consistência, ou porque você posta coisas que não tem nada a ver com o seu nicho. Não adianta você abrir um nicho. Vamos lá, abrir um nicho. Eu sou... Vamos falar do Isa aí, que está vendendo perfume, né? É importado, não sei como é que é. Você começa a criar conteúdo que não tem nada a ver. Você começa a criar conteúdo do seu dia a dia. E você não usa nenhum tipo, nenhum tipo de engajamento. Você nunca cita nada sobre perfume, sobre nada. E o que acontece? Essas pessoas que te seguem, o Instagram começa a falar. Pô, ele não é relevante. Porque se as pessoas que seguem ele, veem o post dele e ignoram, não ficam durante algum tempo, até lendo, né? Eles veem também essa parte de ficar, de você ver o conteúdo e tudo mais. Ele para de entregar. Ele pega o seu conteúdo ali e ele coloca por último. Então, as pessoas ali, está numa hora que ela está vendo ali, vai, ela... Você colocou um conteúdo, o conteúdo é muito bacana, né? E você acha, né? Ele não está conectado com o seu avatar, mas você acha que é bom, você coloca o conteúdo e ninguém vê, ninguém curte. Por quê? Porque as pessoas não se interessaram para o seu post. E o Instagram faz o quê? Ele vai colocando ele para baixo. Vai colocando ele para baixo. Vai colocando ele para baixo. Então, o seu seguidor, ele acaba não vendo. Quando o seu conteúdo não é relevante, presta atenção nisso. Quando o seu conteúdo não é relevante, o Instagram pensa na experiência do usuário. Então, o que ele faz? Ele manda você para baixo. Então, quando você for criar conteúdo para o seu Instagram, tenha empatia. Pense em quem está vendo, quem vai comprar de você. Se você fizer um conteúdo somente para você achar que é bom, e o Instagram entender que ele não é relevante, ele vai te colocar para baixo. Ele vai colocar lá para baixo e as pessoas não vão ver que é o famoso do Shadowban, né? Quarto, tempo gasto no Instagram, né? As pessoas, quando eu pergunto, você estuda o Instagram? Ah, eu estudo. Mas a pessoa fala que estuda, mas é o tempo que ela passa olhando ali Reels, olhando post de fofoca e tudo mais. Gente, isso não é estudar, tá? O Instagram, ele tem também esse negócio de tempo que as pessoas passam no Instagram. Lógico, hoje, se você olhar lá no seu... Tem lá o tempo que você usa, tem gente que tem 10 minutos, 1 hora, 2 horas por dia, né? Mas se você passa tempo só consumindo e você não faz nada, né? O Instagram também te vê como irrelevante, tá? Então, olhar o Instagram para estudar não é... Ah, você que é um pequeno empresário aí, você quer colocar aí post diferente, post que conecte, você tem que ir lá no menu explorar, olhar o que as pessoas estão fazendo, os áudios que estão nos tops lá para fazer. O que vai acontecer? Você vai acabar aparecendo mais, né? Quando você faz o que está na onda ali. Mas se você entra no Instagram só para passar tempo, você vai acabar perdendo o seu tempo. Isso não é estudar, né? Entrar no Instagram para ver status dos outros, ver fofoca, isso não é estudar. Isso é só consumidor. Você acaba sendo, não uma empresa, né? Você acaba sendo um seguidor normal, um consumidor normal da rede social. Vocês conseguem me entender? E hoje, o tempo gasto nas redes sociais tem sido muito maior. Se você anda na rua hoje, está todo mundo de cabeça baixa olhando para o celular. Então, se você tem a presença lá, que nem eu falei, 50 milhões de usuários dentro de uma rede social, é bem capaz, bem capaz mesmo, que você saia na frente do seu concorrente. Hoje, as pessoas têm mania de criar um Instagram bonitinho, sabe? Com as cores, faz aquela tríade ali, três posts seguidos, um que conecta com o outro, um pedaço do outro. Gente, hoje o Instagram não gosta de promover isso. Pense que quando a pessoa está rodando no Instagram, ela está indo de baixo para cima, de cima para baixo, ela não olha o feed inteiro. É difícil ela abrir um feed inteiro. Tente organizar o seu feed com cores. Ache suas cores principais e quando você for postar, poste com as cores. O apelo que o Instagram pede, o apelo visual que ele quer é que seja organizado, que você olha um feed, um feed seja harmonioso, mas não um feed tão organizado que nem o pessoal faz. Tem gente que, se ela não postar, o feed dela fica todo errado, porque fica ou quebrado, ou falta uma perna da pessoa, ou a pessoa fica torta no feed porque ela não postou do jeito certo. Então, toma cuidado na hora de fazer isso, por quê? Quando você posta de qualquer, muito organizado, você fica um pouco refém. Às vezes, vem que nem hoje. Hoje, se vocês olharem lá no feed, eu postei sobre marketing de oportunidade lá do McDonald's. Então, se eu tivesse com o feed organizadinho, eu já ia pensar um milhão de vezes para fazer. Então, você tem que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. Na hora que você for postar, tente organizar as cores, mas não coloque aquelas imagens. A gente chama de... O pessoal lembra aí? Eu esqueci. Não é quebra-cabeça, é outro nome. Mosaico. O pessoal usava muito isso e agora deu uma parada, graças a Deus. Porque aquilo era muito difícil. Número 6, né? O algoritmo otimizado pelo interesse da pessoa. Por isso que existem grupos, existem IGs hoje, existem, desculpa, públicos dentro do gerenciador de anúncios que são por interesses. Hoje, se você for fazer um anúncio dentro do gerenciador de anúncios, você consegue colocar pessoas interessadas em tal coisa. Por quê? Porque o Instagram sabe pelo jeito que você se comporta, o que você pesquisa, o tempo que você fica. Ele sabe qual o seu comportamento e ele vai apresentar coisas, você que é empreendedor, ele vai mostrar coisas que são do seu interesse. Então, se você acha que, ai, às vezes eu pesquisei ali sobre um caderno de tal tipo, sobre uma câmera fotográfica e está aparecendo demais para mim. É porque o Instagram, ele está entregando. É porque ele está, ele viu o interesse, ele viu o interesse e ele acaba entregando para as pessoas do interesse que você pesquisou ali. Por isso que a gente faz o seguinte, quando a gente está, quando a gente cria um Instagram, a gente precisa criar conteúdo relevante que seja para o seu tipo de cliente. Porque senão você acaba trazendo interesses que não tem nada a ver. Imagine você com açougue e entrar um monte de vegano dentro do seu Instagram. Você não vai fazer nada, você não vai vender, você não vai nada. Por quê? Você está trabalhando com carne e veio vegano, é a mesma coisa. Se você vende um produto, você precisa atrair pessoas, clientes, a gente chama de leads, pessoas que estejam interessadas, nem que sejam um pouco, no seu produto. Senão, você na hora de ofertar, você não vende nada. Quando eu abro a caixa de pergunta, o pessoal sempre fala, eu tenho um milhão de seguidores, eu tenho, não vamos exagerar, eu tenho cinco mil seguidores e ninguém compra de mim. Por que que não compra? Ou a pessoa faz muito sorteio, que vem muito zumbi, sorteio, nem o Instagram autoriza isso, mas muita gente faz. São pessoas que vieram de alguma forma por interesse de alguma postagem que ela fez, que não era relevante com o assunto dela. Meu melhor pão de queijo, vamos usar ele aqui, né? Meu melhor pão de queijo. O cara vende pão de queijo e ele faz post sobre andar de moto. Aí ele faz um reels lá, ele sai com a família, faz um reels lá que saiu de moto e começa a entrar um monte de motoqueiro no negócio dele. E se eles não tiveram interesse no que ele fala, eles não vão comprar, entendeu? Eles não vão comprar, você vai postar todos os dias, você vai criar conteúdo e ele não vai comprar. Então o problema da maioria é que, lógico, se você tem mil seguidores, os mil não vão comprar. Hoje a gente fala que uma relevância de 3% é uma relevância boa, né? Você tem um engajamento bom de 3%. Mas imagine você, tem cliente aí que, cliente tem pessoas aí com engajamento altíssimo. Hoje eu tive uma reunião de uma pessoa que tinha um milhão e ela, o engajamento dela para vendas não era bom. Porque ela não vendia nada, ela não ofertava nada. Tudo que ela ia ofertar não tinha a ver com o nicho dela. Então você tem que pensar bem na hora de postar, na hora de criar conteúdo. Porque senão você fica nesse negócio de ter um monte de seguidor e não vender. Eu prefiro ter 2, 3 mil seguidores e ter 100 vendas do que ter um milhão e não ter venda nenhuma. Seguidor é métrica de vaidade. Sempre lembre disso. Seguidor é métrica de vaidade. É difícil ganhar seguidor? É. Mas com uma constância, eu vou falar para você, eu tenho alunos assim, alunos da última turma que eles tinham 2, 3 mil seguidores. Hoje eles estão com 10, tinham uns com 2, hoje estão com 5. Porque são seguidores que vieram já quentes, já engajados. Eles criavam post, criavam anúncios, tudo já engajado. A gente chama de topo de funil. Que são pessoas que praticamente estão preparadas para comprar. Então, esses meus alunos, eles já conseguem fazer isso, né? Esses dias, uma aluna me mandou, disse que já tinha batido, acho que eu vi hoje, ela está com 10,9. Lógico, quanto mais seguidor, maior a vaidade, é que nem eu falo. Mas não quer dizer que eles vão comprar. Desses clientes, desses alunos meus, eles compram porque são pessoas quentes. Não são pessoas que vieram de sorteio, nem nada. São pessoas que vieram de anúncio, de Reels que elas fazem, que tem a ver com o produto delas. Entendeu? Reels, eu vou falar uma coisa sobre o Reels. O Reels, ele pode ser uma ferramenta que vai te ajudar ou vai ferrar o seu Instagram. Por quê? Que nem eu falei, se fizer um Reels que não tiver a ver com o seu avatar, com o seu cliente, o que vai acontecer? Ele vai trazer zumbi e o algoritmo, o que é que pensa? Pô, por que ele tem tanto seguidor e a pessoa não engaja com o conteúdo dele? Então, eu não vou mostrar mais. Ela para de mostrar para todo mundo e você entra para a Shadow Blanc. Isso eu sei porque acontece bastante. Então, quando for criar conteúdo, pense. É para o meu cliente? Eu vou vender para ele? Eu faço parte de um grupo de marketing que teve um congresso e ele falou sobre isso. Que a maior arma do empreendedor hoje no marketing digital ou empresas que estão vendendo online é a empatia. Você tem empatia na hora de criar o conteúdo para o seu avatar, para o seu cliente, para o seu lead. Porque senão você cria qualquer coisa, faz de qualquer jeito ou tem a vaidade de criar coisas que você goste e nem sempre o que você gosta é bom. Faça pesquisa, pergunte. Por isso que eu estou sempre abrindo caixa de perguntas. E outra, para mim, essa é a mais importante. Ah, Fábio, eu não quero colocar a minha empresa nas redes sociais. Tudo bem, não coloca, mas seu concorrente está lá. Depois não reclama que eu não estou vendendo, eu estou vendo o meu cliente vender. Aí você vai perguntar para ele, ele vai falar. Não, eu comecei a postar no Instagram, comecei a criar conteúdo e agora eu estou bombando nas redes sociais. Então, não vai reclamar. Se você, ou você está e tem procrastina, procrastina é o apelido da preguiça, é o nome científico. Se você procrastina, montou lá o seu Instagram, o seu Facebook, o seu YouTube, o que seja, e você não posta lá, e o seu concorrente faz isso, é certeza absoluta que ele vai sair na sua frente. Não tenha dúvida aí, não tenha dúvida disso. Isso aqui não é um achismo, não é nada. Esses dias eu vi uma reportagem falando que sete meses é o tempo para a sua empresa ter pelo menos um pouco de presença, de autoridade nas redes sociais. Quando eu falo sete meses, eu falo com constância. Então, eu estou aqui fazendo live todo dia, criando conteúdo para vocês. Sempre tem conteúdo no meu feed, no meu stories, no YouTube também, sempre tem lá no shorts. Mas, se você, até no TikTok tem, né? Então, se você não faz, então é certeza que você vai ficar para trás. Se você vende uma coisa, o seu concorrente faz e mostra, é feito Coca-Cola. Quem não é visto, não é lembrado. Para encerrar, eu vou contar uma história aqui para vocês entenderem o que é a presença. Quando você aparece muito, quando você tende a aparecer muito nas redes sociais, a sua percepção, o seu sistema límbico, a gente fala, o sistema límbico das pessoas começam a te assimilar a coisa boa. Presta atenção, foi colocado um grupo, né? E, nesse grupo, mostraram dois candis para eles, duas letras japonesas, né? E, essas letras japonesas, uma queria dizer coisa boa, bom e ruim. E, eles passaram um filme para esse grupo e, no fim do filme, eles perguntaram, qual que é a letra boa que fala que é bom? E, a maioria respondeu que era uma letra igual. Um ou dois falaram que era outra. O que eles fizeram nesse filme? Eles começaram a mostrar demais essa letra. E, as pessoas assimilaram que a letra que mais aparecia era uma coisa boa. Então, eles assimilaram que, quanto mais eles vinham, melhor é. A gente tem as redes de fast food aí, refrigerantes, que o povo fala, faz mal, faz mal, mas ninguém para de tomar. Porque eles aparecem demais e a gente sempre assimila uma coisa boa. Então, se você não aparece, seu concorrente aparece mais, ele já é, ele já é tido, ele já é, já olham ele como uma coisa boa e você como mediano. Então, apareça mais, stories todo dia, criar conteúdo pelo menos três vezes por semana. Se eu fosse falar no mundo dos sonhos mesmo, é criar conteúdo todo dia, cinco rios no dia, você vai estourar muito rápido, muito rápido mesmo. Então, essa última dos seus concorrentes estarão lá, eu acho que é o, é o, é o, é assim, a cartada, né? Quer, quer aparecer, quer vender? Tenha presença e trate as suas redes sociais como uma filial. Não trate como o braço da minha empresa. Por que você vai fazer venda lá que não tem nada a ver com a sua loja, né? Se você tiver loja física. Abriu o Instagram empresarial, pense que você está abrindo uma porta. Você não está só abrindo ali no Instagram nem nada não, porque você está para trás, não adianta. Aqui, a gente fala, não é para assustar, né? As redes sociais são para você, para quem quer trabalhar, né? Tem aquele negócio que fala, ai, vou abrir um negócio para mim para trabalhar menos, né? Pode parar, que não vai acontecer nada disso. Você acha legal postar todos os dias no feed? Me perguntaram aqui. Eu acho legal se tiver, se for relevante. Tipo, não adianta, é aquela frase, é melhor qualidade do que quantidade. Todo dia fazendo e não tiver qualidade, postar, postar, não vai adiantar nada, vai piorar, né? Então, é assim, né? Acabei de falar isso, eu tive uma reunião agora. A pessoa fala, ai, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá, se você conhece o pato, o pato ele anda, ele nada e ele voa. Você já viu o pato andando, nadando e voando? Ele faz tudo mal, tudo que ele faz é ruim, porque ele faz tudo, né? Foca ali, três dias, vou fazer um conteúdo na segunda, na quarta e na sexta. Eu vou fazer, segunda, quarta e sexta, eu vou fazer um negócio bacana, que vai compensar os outros dias. E deixa ter esse quinta para stories. Stories repetitivos. Tipo, de loja de roupa. É assim, né? Loja de roupa é minha especialidade, porque eu gerencio hoje várias lojas de roupa, né? É assim, como o Instagram, ele não entrega para todo mundo, você tem que pensar o seguinte. Eu tenho três mil seguidores. Hoje, quatrocentas, quinhentas pessoas veem o meu stories, né? Eu tenho um Instagram lá que tem dezoito mil, que era o de fotografia. Mas esse que vocês estão, quatrocentas pessoas visualizam stories por dia, né? Eu estou num... Assim, está um pouco acima da média, né? Está mais de três por cento. Então, é o seguinte, está bem mais, né? Está mais de dez por cento. Então, é assim, uma pessoa pode ter visto stories. Depende do que é repetitivo. Você fala de dias. A pessoa que viu de manhã, é difícil ela ver à tarde. Sabe? Né? Existe uma sequência que você faz ali para a pessoa ver o dia inteiro, né? Que são a quantidade de postos de manhã, de tarde, de noite, o que pode postar, o que não pode. Existe uma sequência. Né? Mas é o seguinte, repetitivo depende do que você está falando, né? Porque uma loja de roupa, você pode criar provador, você pode criar look do dia, você pode criar, vamos lá, oferta do dia. Você pode criar, vamos lá, três diferentes aí que já dá uns dez stories. Você pode criar a semana inteira, segunda-feira infantil, terça-feira, vamos lá, do provador. Quarta-feira, vamos montar um look juntos e assim sucessivamente. Então, não necessariamente ser repetitivo. Se for postar os mesmos stories todo dia que nem está falando aí, aí sim. Eu não quero ver a mesma coisa todo dia. Eu vou silenciar esses stories. Fica um spam. O que é um spam? A maioria dos e-mails e aplicativos de mensagem, quando você manda muita mensagem igual, ele te bloqueia. Trabalho com açaí. Qual dica você me dá? Sensação. Dica para Instagram. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Quem quiser perguntando, eu já vou respondendo. Quando você trabalha com o produto, eu tenho um aluno que ele é o hamburgueria, o Max. A gente fez um projeto com ele em aula sobre ele trabalhar com sensações. Não mostrar, tirar foto do açaí ali e mostrar. Mostrar quando a pessoa pedir, comendo, mandar tirar foto. Pegar depoimentos de pessoa que não sei se você entrega. Mostrar o açaí de perto, o close das frutas que você tem. Se você usa. Tem um cara aí na internet, aí busque referências. Que ele coloca o menino atrás. E toda vez que o menino vai comer, ou um cliente vai comer, ele fala. Viajei 1.200 quilômetros para comer esse açaí. E o cara está estourado. O menino não anda 1.200 quilômetros. Mas teve gente que já andou e ele usa isso. Então ele está estourado, está vendendo a açaí dele. Porque ele criou, além de criar uma identidade, ele mostra a sensação. Ele mostra os potões de Nutella, de leite ninho. Food, comida. Qualidade dos produtos, do que você vende. Pizzaria. O povo usa catupiry ou usa o requeijão. Mostra que tem. E assim sucessivamente. Quem mais entrou? Tem mais perguntas, pessoal? Se não tiver, eu vou encerrar já. Valeu. Muito obrigado. Top. Segue lá, pessoal. Quem está aqui na live e ainda não se inscreveu para o Venda Sem Limite. Que vai ser agora no dia 7, né? De fevereiro. Já vai lá e se inscreve. Tá? Eu vou fazer um desafio. Eu vou ensinar você a criar um anúncio que vai fazer você vender muito. E se você fizer esse desafio e não conseguir vender, fizer tudo que a gente ensinar e não conseguir vender, eu vou dar uma mentoria de graça para você no um a um. Então, é difícil você não conseguir fazer isso, tá? Então, é... Langeris. Vamos pensar. Langeris é vestuário, né? Langeris, eu acho legal a distribuição do anúncio pago. Langeris não adianta. Ó, vamos lá. Uma sacada para Langeris, né? Eu vi uma vez, acho que foi no Shark Tank, uma menina falar que ela não abria o Instagram dela para homens. Porque ela achava que os homens iam sexualizar demais e tudo mais, né? Lógico que o Instagram de Langeris, o certo é mostrar no corpo, né? Não adianta você tirar foto em cima das coisas. Legal você pegar uma modelo, uma modelo plus, uma modelo padrão, uma modelo, sabe? E colocar lá, né? O padrão que eles dizem aí, né? E colocar lá para fazer as fotos, fazer vídeo, reels. Buscar referência também desse tipo e começar a postar. Se você colocar em cima da mesa a Langerie ou mostrar no cabide, não vende, tá? Por experiência própria que eu já vi isso, tá? Eu tenho uma cliente que ela tem um salão e ela vende Langerie também. Então, Langerie que vende muito no corpo e tenta procurar um nicho. É assim, plus size, magrinhas, né? Tente procurar uma coisa que o mercado não está acostumado. Porque aí você consegue se destacar. Para tudo isso aí serve, né? E criar uma identidade ali mais charmosa, com cores mais claras, levado mais para tons mais claros ali que vai chamar mais atenção. Mais alguém aí? É assim, gente, ó. Eu não sou especialista em tudo. Tem coisas que eu sei porque eu trabalho. Mas existe uma sequência, uma hierarquia. Vamos lá. Qual que é a hierarquia? Um funil. Pense assim, você vai criar um conteúdo que você vai trazer o pessoal do topo de funil. São pessoas que vão passar e vão se enganchar ali no funil, entrar no funil. Depois você vai fazer o conteúdo de conscientização. Qual que é o conteúdo aí? Vamos usar a Langerie aí. Já vai ganhar de bônus a mentoria. Langerie. Fez um conteúdo com um monte de menina lá vestida com Langerie, mostrando detalhe, falando da renda, né? Sempre falando de detalhe. Não falei do açaí lá para fazer close? Da Langerie, mostrando a renda, mostrando a costura, o lacinho, que não vai estragar, que isso, que aquilo, tempo de uso, que vai durar mais e tudo mais. Faz um vídeo desse. Faz três vídeos desse. Vai lá, distribui. Trouxe o pessoal do topo de funil. Aí você vai começar a conscientizar. O que é conscientizar? Isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Eu estou mostrando a importância das redes sociais no negócio de vocês. Conscientizou, aí você oferta. A maior pergunta que eu tenho, a pergunta feita com mais frequência. Eu não vendo no Instagram, né? Ah, eu não vendo no Instagram, não consigo vender. Gente, não é para vender. O segredo do Instagram é vender sem vender. Tem a hora certa de você falar com o seu cliente, tá? Se você é aquelas pessoas que possam toda hora, ó, está em oferta, está em promoção, está em oferta, está em promoção, você não vai vender. Você tem que criar o topo de funil, que é trazer as pessoas, conscientizar no meio do funil e vender no fim. Desculpa, é isso que acontece. Se não fizer isso, você não vende, tá? Lógico que os conteúdos têm que ter gatilho mental, os conteúdos têm que ser conteúdos que, que nem eu disse, empatia com o seu cliente, que o cliente queira. Vai fazer um Reels de açaí? Pegou o açaí, coloca as frutas separadas, em câmera lenta, mostra o produto que tem, que é o top. E isso que a Erika falou aí, investir em Reels. Ó, vou falar pra você, tenta fazer duas semanas, fazendo dois, três Reels por dia. Você vai ver como é que vai crescer a sua conta, tá? O Instagram vai entregar muito mais, e vai ser muito bom pra você. Então, pessoal, vou convidar de novo. Quem quer participar aí do desafio, Venda Sem Limites, é só se inscrever, link na bio. Vocês vão entrar com o grupo do WhatsApp, que vai avisar vocês de todas as lives que vão acontecer. Então, pessoal, que quer aumentar realmente suas vendas, vai lá, se inscreve, que vai ser muito bom.